A presença de pombos em sua residência ou empresa tem sido incômodo. Resolva seu problema de maneira inteligente. Nosso sistema de alta tecnologia garante o afastamento definitivo dessas aves através de uma redoma protetora gerada por ondas eletromagnéticas. Conserve a higiene de seu imóvel, ficando livre de doenças, sujeiras e outros incômodos. Legenda por Sônia Ruberti